Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou preparar mais uma receita com vocês. Então foram vários pedidos de pessoas que me pediram para fazer um panetone salgado e hoje então vou estar fazendo e aproveito para fazer o vídeo para dividir com vocês a minha receita, o meu modo de fazer este panetone. E antes de mais nada quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e aproveitar para estender esse convite às pessoas que ainda não se inscreveram no canal. Se inscrevam, acionem o sininho que diariamente temos uma nova receita. Então vocês têm muitas receitas para ver no canal, é só se inscrever e nos acompanhar. Então agora vamos ao panetone. O que que eu vou utilizar para estar fazendo este panetone? Vou fazer duas unidades, tá bom? Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, sempre dão preferência com uma farinha de trigo de boa qualidade, tá pessoal? Porque isso conta muito no resultado final do nosso produto. Então meio quilo, 500 gramas. 50 gramas de açúcar, 3 gemas, só as gemas, não as claras, tá? São três unidades. 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco para pão, 100 ml de leite, 100 gramas de manteiga e aqui eu tenho o suco de uma laranja, que por coincidência deu 200 ml, mas eu vou usar o necessário. E raspas de laranja. Então é tudo o que eu preciso para fazer a massa do nosso panetone. vai render duas unidades de 500 gramas, é um panetone tamanho médio. E depois eu passo os ingredientes do recheio salgado. Então vamos dar início a nossa massa. Primeira coisa que eu faço sempre é hidratar o fermento para ver se ele está de acordo, se ele vai crescer, porque muitas vezes o fermento não está legal, aí eu não corro o risco de perder os demais ingredientes. Então tenho aqui as 10 10 gramas, vou colocar uma colher de farinha de trigo, misturar bem e aí vou colocar esse leite, é só 100 ml, tá pessoal, do leite, para hidratar esse fermento e vou deixar ele crescer. Então esse é o primeiro passo para uma boa massa, para um pão, o que você fizer de massa. Coloquei aqui o leite, vou misturar bem, eu tenho que fazer uma massinha mole, tá pessoal. Então aqui você coloca que fique uma massinha mole, vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, mais uma colher. E aí vai crescer e vai se transformar em uma esponja. Hoje o dia está um pouco frio, então o meu leite está um pouco morninho, não chega a ser nem morno, ele só. Coloquei 10 segundinhos no micro-ondas para quebrar o frio dele. Se for dias mais quente, ou se você mora em um lugar quente, você utiliza a temperatura ambiente, tá bom? Agora eu vou deixar aqui o meu fermento parado, até ele crescer, em torno de 10 a 15 minutos, e aí eu volto para dar início a nossa massa. Então aqui o nosso fermento cresceu, como pode ver, está cheio o meu potinho aqui, se transformou numa esponja, olha como que fica. Por isso que chamamos de esponja, porque lembra uma esponja. Então vamos dar início ao nosso panetone. Vou colocar aqui a farinha de trigo, 500 gramas, retirei aquelas duas colheres para o fermento, e vou deixar mais ou menos duas colheres, se eu precisar depois na hora de sovar, tá? Só um pouquinho mesmo. Vou colocar o açúcar, 50 gramas, mas depois vocês não se preocupam que eu coloco todas as quantidades bem certinho na descrição do vídeo. 10 gramas de sal, as três gemas, eu vou colocar só as gemas, para manter mais a maciez da massa massa, e a clara acaba secando, então por isso que eu coloco só as gemas, tá? Aqui a manteiga, que eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, para ela desmanchar um pouquinho, tá? São 100 gramas de manteiga, tá bom? Vou colocar um pouquinho de raspas de laranja, quem quiser utilizar essência de laranja, também pode utilizar, fica bem gostoso. Fica uma combinação perfeita nesse panetone, o gostinho da laranja, tá pessoal? E depois mais o suco, fica bem bom mesmo. Então, coloquei aqui as raspinhas, e agora então vou colocar o fermento, que já cresceu, e depois vou colocando o suco da laranja. O suco eu acredito que não vai todo, mas aí eu mostro para vocês. Eu exprimi uma laranja, como ela era bem grande, aí me rendeu 200 ml, tá? E agora vamos colocar a mão na massa. Essa massa você pode estar fazendo também, numa batedeira, batedeira planetária, você consegue bem fazer essa massa. Mas eu gosto de colocar a mão, de fazer, não sou muito de batedeira, de amassadeira, gosto de fazer com a mão mesmo. O ideal é a gente passar a energia da gente para o que a gente está fazendo. E agora vou colocando, então, o suco da laranja. É uma massa que tem que ficar leve, não pode ser uma massa pesada, não pode ser dura. Então, vocês cuidam muito bem com a quantidade do líquido. Eu vou mostrar bem certinho para vocês, como que vai ficar a minha massa, como que tem que ficar a massa de vocês. Para que depois vocês façam e que saia de acordo como o meu vai ficar, tá? Então, às vezes os meus vídeos ficam até meio cansativos, porque eu procuro explicar o máximo que eu posso. Às vezes as pessoas até não gostam, mas eu passo da melhor maneira que eu consigo, para que as pessoas possam estar fazendo e tem várias pessoas fazendo e ganhando o seu ganha-pão com as minhas receitas. Isso é gratificante, gente. Eu recebo vários feedbacks de pessoas que estão fazendo, estão vendendo e estão sobrevivendo, vamos dizer assim, com os produtos que eu tenho passado a receita. Isso é muito gratificante para nós, sinal que está valendo a pena esse trabalho. Então, aqui a minha massa está pronta, agora eu vou retirar ela do bol, colocar na bancada para estar sovando ela. Então, eu vou colocar aqui a massa. Deixa eu mostrar para vocês o ponto da massa. Primeiramente, olha o suco que sobrou. Sobrou quase 50 ml, então eu utilizei 150 ml, tá? Isso aqui sobrou. E o ponto da massa, pessoal, é uma massa bem molinha, pode ver que ela pega na minha mão, mas é assim mesmo, tá? Não pode ser mais dura que isso, porque senão depois o seu panetone vai ficar pesado, duro. E agora vamos sovar. Essa massa, por ser uma massa mole, fica difícil para passar em cilindro. Então, eu vou estar sovando aqui na bancada. Quando precisa um pouquinho de farinha que ela começa a pegar, você só coloca um pouquinho, mas pouquinho mesmo, e continuam sovando. Que na medida que ela vai atingindo o glúten, ela vai ficando mais elástica. Aí, ela não gruda mais, tá? Então, eu vou fazer esse movimento por uns 10, 15 minutos, até que ela fique bem lisinha. E aí, depois eu volto para mostrar para vocês. Nossa massa já está sovada, olha que massa bonita, bem lisinha. E conforme eu falei, na medida que ela vai ativando o glúten, ela vai ficando mais elástica. E aí, ela não pega mais na mesa. Ainda sobrou um restinho de farinha de nada, porque eu botei bem pouquinho. Agora, aqui eu tenho o recheio. O que eu tenho de recheio? 150 gramas de bacon, que eu piquei ele em cubinhos e eu fritei, tá? Fritei para retirar a gordura dele. 150 gramas. 150 gramas de linguiça calabresa defumada, da mesma maneira. Piquei em cubinhos e fritei ela, tá? Depois, é interessante colocar num papel absorvente, para retirar a gordura que saiu tanto da calabresa, quanto do bacon, tá pessoal? Para não ficar um excesso de gordura na massa. Aqui eu tenho temperinho verde, tá? Picado. Olha, dá umas duas colheres, mais ou menos, três colheres de temperinho verde, a cebolinha. Mas aí, você coloca a gosto, que você gostar. E aqui, 170 gramas de queijo provolone em cubinhos, tá? Aí, vocês deixam a parte do defumado, da casquinha dele, tá pessoal? Que é o que vai dar sabor no nosso panetone. Então, como vocês podem ver, aqui chega quase a 500 gramas de recheio. Então, é o suficiente para essa nossa massa, se você somar todos os pesos. Se você gostar de azeitona, eu sugiro que você coloque um pouco de azeitona. Eu não vou colocar azeitona, porque aqui em casa não gosto de azeitona nessa massa, nessa combinação. Mas, posso garantir que fica bom. E agora, então, vou colocar todo o nosso recheio. O queijo, a calabresa, o bacon, o temperinho. E aí, vou misturar novamente, para então, incorporar a nossa massa. Todo o recheio. E depois, vou estar modelando dois panetones e deixando crescer. Vai ficar bem legal esse panetone, pessoal. Para você que faz para vender, é bem legal mesmo. Você pode fazer, e o preço sugerido por aí, conforme o lugar também. Mas, conheço pessoas que vendem um panetone desses, em torno de 20 a 25 reais. Então, para ver que é um bom dinheiro. Agora, vou, então, misturando aqui. Dá um pouco de trabalho, porque começa a cair o recheio. Mas, eu tenho que agregar a essa massa. Então, vou fazer isso, e já já mostro para vocês. Então, aqui, a massa está bem misturada com o recheio. Olha, quantidade bem generosa de recheio, pessoal. Tá? É recheado mesmo. Então, é só agregar bem a massa. E agora, então, vou estar dividindo em duas partes iguais. Se você não tem balança, você procure fazer que fique mais ou menos igual as partes, tá, pessoal? Porque, se não, depois, na hora de assar, um fica maior, um fica menor, um assa, um fica cru. Então, o ideal é sempre dar uma pesadinha nele. Aí, feito isso, dividido as duas porções, eu vou estar dando uma leve boleada nessa massa, ó. Delicadamente, porque ele está bem cheio de recheio. Eu vou estar boleando, ó. Vamos deixar uma bolinha bem redondinha. E aí, já vou colocar esse panetone para crescer. Não precisa deixar crescer duas vezes. Eu deixo uma vez crescer só, tá? E uma vez é o suficiente, mais o tempo da esponja. E o nosso panetone vai crescer. E vamos levar para assar, ó. Boleado. Vou colocar aqui na minha forminha. E cobrir com uma toalhinha, para deixar crescer. Então, aqui, pessoal, os dois na forminha já. Pode ver que dá um pouco menos da metade da forminha. Que é o espaço que ele precisa para crescer. Uma coisinha que eu gostaria de falar, que eu acabei não falando. Como vocês perceberam, é um panetone salgado. E a massa não é uma massa, assim, tão salgada. Se você perceber, é uma massa de pão normal, tá? O açúcar e o sal. Por que que eu fiz essa massa assim? Essa receita é uma receita minha, que eu desenvolvi para passar para vocês. Por quê? Porque eu estou utilizando três recheios defumados. Quando os recheios são defumados, normalmente são mais fortes. Tanto o queijo provolone é forte, o bacon é forte, acentuado de sal. E a linguiça calabresa também é forte. Então, por isso que a minha massa é uma massa mais neutra, tá, pessoal? Então, eu tinha que dar essa explicação para vocês. Porque senão ia ficar uma coisa pendente no ar. Então, por isso que a minha massa é uma massa mais neutra. Por causa dos recheios. E agora sim, então, vamos cobrir eles e deixar crescer. Quando ele chegar na altura da forma, a gente coloca assar. Então, aqui o nosso panetone já cresceu. Olha que lindão que ele está, ó. Cheio de recheio. E agora, eu já liguei o meu forno. Vou deixar o forno a 180 graus. Estou pincelando leite. É só leite aqui, tá, pessoal? Que eu vou estar polvilhando parmesão em cima desse panetone. Então, essa camadinha de leite é só para que o queijo fique aderido à massa, tá? Você pode estar colocando gema de ovo também. Mas eu não quero que ele fique com a coloração muito escura. Então, por isso que eu estou colocando leite. Vou colocar aqui queijo parmesão ralado. A gosto, tá, pessoal? Eu tenho aqui umas 50 gramas. Mas eu nem vou precisar de todo, tá? Senão vai ficar muito carregado. E da mesma forma no outro. Passa uma camadinha de leite. E aí, coloco o queijo em cima. Meu forno, conforme eu falei, já está aquecendo. E eu vou levar esses dois panetones para assar por uns 40 minutos, mais ou menos. Mas vou mostrando para vocês todo o passo a passo. Então, agora, forno neles. 40 minutos de forno a 180 graus. E os nossos panetones estão prontos. Agora, eu vou retirar do forno e deixar esfriar para mostrar para vocês como ficou. Então, aqui, pessoal, a nossa produção de hoje. Os nossos dois panetones salgados. Lindos! Olha que coisa mais linda, pessoal. Muito lindo! Ele está super leve. E dá para ver que ele cresceu bem. E agora, eu vou cortar um pedaço para vocês. Ele ainda está bem quente. Mas, mesmo assim, eu vou cortar para mostrar como que fica o interior desse belo panetone. Então, para você que vende, ou para você que faz só para a sua família, é uma dica valiosa. É uma receita valiosa esse panetone. Olha a fumacinha saindo. E o nosso panetone aqui, para mostrar para vocês. É um pouco difícil para cortar, porque ele está bem quente. Mas, olha o que é isso, gente. Olha a textura dessa massa. O queijo quentinho. A massa super macia, pessoal. Olha isso. E ele deve estar muito gostoso. Ainda não provei esse. Mas, isso é tudo de bom. Olha o queijo aí, quentinho. Acho que não precisa falar mais nada, né? Apenas, se quiserem, testam nossa receita e façam parte do nosso canal. Convido vocês, mais uma vez, a se inscreverem no canal Sobrevivência e Terapia. Fazerem parte conosco. E nos acompanhar nessa caminhada, nessa jornada. Tem muitas receitas lá. Todas receitas testadas. Que você pode fazer. E com certeza vai dar certo, pessoal. Porque todas as nossas receitas são testadas antes de fazer. Então, hoje era esse panetone salgado. Que você pode fazer pra sua família, pra vender. Mantenha ele armazenado. O ideal é deixar na geladeira depois de pronto. Porque tem produtos perecíveis. Então, é bem importante o armazenamento. Mas, aqui está. Prontinho pra vocês. Então, ponto com vocês para nos acompanhar. No nosso canal, na nossa página, no Instagram, no grupo do Face. Estejam todos conosco. Que será um prazer estar dividindo as nossas receitas com vocês. Até a próxima receita. Ficam todos com Deus. E um beijo no coração de cada um de vocês.